Olá, boa tarde. Começa agora o boletim informativo desta quarta-feira, 3 de dezembro. O Dyer concluiu a instalação de novos pardais em seis rodovias estaduais do Rio Grande do Sul. Onze pardais e seis câmeras de vídeo monitoramento começaram a operar à meia-noite de hoje Para reforçar a fiscalização nas estradas, desde o dia 17 de novembro, foram instalados 45 novos controladores de velocidade em 13 rodovias estaduais. Na RS-239, no trecho entre Novo Hamburgo e Rolante, foram instalados oito pardais e duas câmeras. Na madrugada de hoje, por volta da 1h15, os bombeiros foram chamados para uma ocorrência de incêndio em um depósito de alvenaria no bairro Lomba Grande. Na localidade conhecida como Quilombo, em Novo Hamburgo. Uma equipe de bombeiros e um caminhão de combate a incêndios atenderam a ocorrência no galpão. Havia dois caminhões, um trator e uma máquina de empacotar. O local foi totalmente destruído pelas chamas, mas não houve feridos. A Jergis confirmou ontem a multa de R$ 2,5 milhões imposta para a AS Sul. Depois do vendaval do dia 31 de janeiro deste ano, muitos consumidores ficaram sem energia por mais de 15 dias. A cidade de Novo Hamburgo foi uma das mais afetadas. A companhia foi multada por falhas no setor de teleatendimento, insuficiência do programa de manutenção preventiva das redes de abastecimento e demora no restabelecimento da energia. A Jergis recebeu hoje a empresa para uma reunião com o objetivo de verificar quais os planos para a garantia do abastecimento no próximo verão. Os eleitores que não conseguiram comparecer às urnas na última eleição terão até esta quinta-feira para fazer a justificativa. O eleitor precisa apresentar um documento que comprove a impossibilidade de votar como passagens, notas fiscais e atestados médicos. Quem descumprir o prazo terá que pagar multa no valor de R$ 3,51. Eleitores que viajaram para o exterior podem justificar a ausência até 30 dias após o retorno. A regularização pode ser feita em qualquer cartório eleitoral ou no site tre-rs.gov.br. O prazo para quem não votou no segundo turno vai até 26 de dezembro. Não precisam justificar eleitores entre 16 e 18 anos, acima dos 70 anos e pessoas não alfabetizadas. O Ministério Público realizou nesta manhã a sétima etapa da Operação Leite Compensado. Desta vez foi descoberta a adição de sal no produto e água também, distribuído na região norte do Rio Grande do Sul. 16 pessoas foram presas. Cerca de 120 agentes, incluindo o apoio do Ministério Público de Santa Catarina e da Brigada Militar, cumpriram 17 mandados de prisão preventiva e outros 17 de busca em seis cidades da região. Entre os envolvidos estão produtores, transportadores e funcionários dos laboratórios de dois postos de resfriamento. As amostras foram coletadas diretamente dos caminhões que chegavam para descarregar e também nos tanques de duas empresas de Erechim e Jacutinga. Na manhã de hoje, um problema da linha aérea do Trensurb gerou atrasos de até meia hora entre as viagens. O problema aconteceu entre as estações Farrapos em Porto Alegre e Niterói em Canoas. Os trens operaram somente em uma via. Segundo a assessoria de imprensa da Trensurb, o problema foi resolvido por volta do meio-dia. E esse foi o Boletim Informativo desta quarta-feira. Mais informações sobre Novo Hamburgo e região, você confere às 6h30 da tarde no TV Fevalho Notícias. A gente se vê. Tchau!